Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan Galera, trazendo aqui algumas notícias do mundo da internet, em geral do mundo Não é só de internet não, tem internet, games, tecnologia, tem umas loucuras também Vamos às notícias Youtuber é condenado a 15 meses de prisão após dar biscoito recheado com pasta de dente para morador de rua Acho que não precisa dizer mais nada, né? É um mongoloide Sabe o que é isso daí? Caça por cliques, cara Que isso, cara É um doente mental Bom, mas assim, quem iria imaginar que o morador de rua iria processar o cara Ou alguém iria processar o cara, né? Mas olha só que bizarro Vou ler pra vocês aqui Ah, bom, a notícia a princípio é essa O cara foi condenado a 15 meses de prisão O youtuber mongoloide Ele fala assim, ó A sentença determina o pagamento de uma indenização de 20 mil euros Eros por danos morais e 15 meses de prisão Caraca, 15 meses de prisão porque deu biscoito com pasta de dente para o morador de rua No vídeo ele mostrava todo o processo como ele fez E ele depois declarou o seguinte Ah, acho que eu passei um pouco do limite Pô, você acha, cara? Você é um mongoloide Tá maluco, cara? Vai fazer essas coisas? É tudo pelas views, né, cara? Tudo pelas views É uma geração mongoloide Vai ficar 15 meses Bom, ele não vai pegar 15 meses porque não tem antecedentes criminais No Brasil funciona isso Na Europa funciona também E é fogo Não tem muito jeito, não Além de pegar 15 meses de prisão Ele também foi banido por 5 anos do YouTube E seu canal vai ser apagado Ele não pode criar uma conta na plataforma durante 5 anos Quer dizer, é um imbecil Um idiota Perdeu a conta Vai pagar 20 mil euros de indenização E ainda por cima Perdeu o canal no YouTube Não pode criar outra conta Cara, que imbecil É um idiota, cara É um mongoloide Isso tem que acontecer também aqui no Brasil Com... Olha, que no Brasil é muito fake, né? Essas pegadinhas é fake E aí o morador de rua ainda falou o seguinte Nunca fui tão maltratado Pô Escolaste com o cara, né? O cara já passa necessidade Já mora na rua O cara dá biscoito com paz de dente pro cara Cara, dá um biscoito decente pro cara É um animal imbecil Tem que ser preso mesmo Mas não vai ser Mas tudo bem E acho que a galera não vai aprender com o exemplo dele, né? Mas seria bom se aprendesse Para os amantes da série La Casa de Papel É uma novidade Netflix divulgou A terceira temporada de La Casa de Papel Exatamente Com os mesmos atores De La Casa de Papel 1 e 2 Na verdade que é o mesmo 1 Mas eles deram uma dividida ali Para poder dar uma emoção ali para a galera, né? Infelizmente eu não vi na Netflix Eu vi tudo já Que eu tinha baixado na época Mas realmente É muito... É uma série muito maneira E o problema é que você... Assim... Eu tô doido pra ver Eu vou ver a terceira temporada Com certeza Tem uma novidade Eu vou deixar o trailer aqui pra vocês Tem uma pessoa que aparece aí Sinista Mas pra mim é um dos melhores person... Não sei Na verdade La Casa de Papel é muito complexo Eu não sei qual é o melhor dos personagens Da série Eu gosto, na verdade... Sei lá Eu gosto de todos Mas... Cara, todos são muito bons É difícil você falar assim Eu gosto mais desse Eu gosto mais desse Não, todos são muito bons Mas... É... A minha crítica à sua casa de Papel é o seguinte É tão bom Que você começa a torcer pelo bandido Pô... É complicado, né? Você torcer pro cara Realmente roubar Conseguir roubar É esquisito, né? Você fala Pô, tu mais que eles consigam Mas eles são bandidos É Mas é isso daí Esse é o objetivo da série mesmo Vai sair na Netflix A partir do dia 19 de julho Então aqui é um mês E 16... E um mês e 16 dias Ou 13 dias E agora uma notícia não é muito agradável Mas a atriz dubladora Gabi Costa De 33 anos Olha como é nova 33 anos Ela morreu no domingo Dia 2 de junho agora No Rio de Janeiro E ela morreu Em decorrência de uma parada Cardiorrespiratória Ela foi encontrar Desacordada De sua casa Chegou a ser levada Pro hospital E não resistiu E o trabalho dela Ela era dubladora E era conhecida No universo nerd Por ter dado a voz A... Siri Siri Acho que é Siri que fala Na versão nacional De The Witcher 3 Também tava no ar Na Globo Etc, etc Uma pena, né? Menina tão nova Tão bonita Não, quer dizer Que se ela fosse Merecer morrer não Não é disso Só que tá aqui Tem que explicar tudo Hoje em dia na internet, né? Tão nova Tão bonita Tanta coisa pra viver E morreu Agora tinham que descobrir Por que ela teve Esse problema Essa parada Cardiorrespiratória Esquisito, né? Tão nova Morrer assim Tem que dar uma investigada Nisso daí Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar seu like Se inscreva aqui no canal Me siga no Twitter Facebook Nas demais redes sociais Não esquece também De deixar um comentário aqui É muito importante pra mim Eu sempre respondo a galera Não esquece também De compartilhar com os amigos Falou? Agradeço a sua audiência Valeu Um abraço Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau